Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo super legal, que é mostrando a minha rotina da tarde Eu acabei de sair do shopping, porque eu tava no shopping, eu almocei no shopping Agora são, eu ainda não sei que horas são agora, mas eu acabei de sair do shopping E antes do shopping eu fui na papelaria e comprei algumas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, que é super legal Então bora lá! Ah gente, lembrando, desculpa porque ontem eu não fiz vídeo, é por causa que não deu certo Mas então hoje eu vou mandar esse vídeo pra vocês, tá bom? Então vamos lá Então gente, aqui em Goiânia tá muito, muito, muito calor Então ignorem que em algumas partes do vídeo eu vou estar com o cabelo amarrado, porque tava muito, muito calor Mas enfim, lá na papelaria eu comprei esse caderno rosa, muito lindo Pra mim fazer lettering, aí eu comprei essa Estabelo Balls verde da coleção Neon E eu tô ainda terminando a coleção Neon E agora que lançou a pastel, olha, eu comprei esse kit com as pastéis com a cor verde, rosa, roxo e azul Então gente, acabei de chegar aqui na minha casa E agora eu vou testar a minha caneta, porque eu tô muito, muito ansiosa pra testar A minha caneta não, né? Minha Estabelo Balls, que eu tava muito ansiosa pra testar Eu queria muito, 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 muito comprar E eu achei ela mais barata, porque eu tinha achado numa loja e ela tava R$56,00 Então achei muito caro, até porque vinha R$4,00 E aí eu achei hoje pro R$29,00 Então achei que tava bem mais barato Então aí eu resolvi comprar Olha, gente, vem aqui com a Estabelo Leão Eu tô muito, muito ansiosa pra testar E o bom aqui ainda vem com um post-it da cor verde Muito, muito lindo Gente, eu não sei se eu mostrei meu BB Reborn pra vocês Aqui no meu canal Mas olha, deixa eu mostrar lá pra vocês O tanto é fofinha O nome dela é Helena E eu comprei algumas casinhas pra ela, né? E hoje, eu não sei se vocês assistem em que é Lodion Mas vai ter os meus prêmios NIC Vai passar Então eu sou muito ansiosa pra assistir Vai passar a noite, né? Então agora eu vou testar Essas de Estabelo Balls Essas daqui são da cor pastel Não sei se eu falei pra vocês E essa é da cor neon Eu, no meu estojo Eu tenho só o rosa Do neon Então eu já tô quase completando a cor de pastéis E da neon ainda falta bastante Mas falta ainda amarelo, aranja, várias cores Então agora eu vou organizar meu estojo Então, gente Aqui eu vou testar As Estabelo Balls Porque aqui, gente Nessa minha caixinha que eu tenho Eu guardei algumas coisas Eu tenho meu material agora aqui Mas, enfim Olha, eu tenho essa Estabelo Balls E eu vou ver Eu vou testar Essa daqui Que é a pastel As duas neon Que, gente Todas elas são Estabelo Balls, tá? Também vou testar As fininhas Eu vou pegar só algumas Vou pegar só quatro Só quatro Da Estabelo Fininha Olha Vou pegar só essas Eu também tenho aquela Mais grossinha Mas ela Tá Ela não tá aqui no meu apartamento Entendeu? E também tem essas Brush Pens Que eu vou testar Essas daqui são Estados Unidos E essa daqui É outra Que eu tinha guardado Então agora Vamos lá testar Vou guardar aqui Meu caderninho Ah, gente Eu também quero testar Outra caneta com vocês Só que Se eu achar ela Eu mostro Eu vou testar primeiro Essas daqui Que elas são lá Dos Estados Unidos Eu já testei Só que eu vou ver a diferença Com vocês Então Eu vou escrever O meu nome mesmo Tá? Gente, lembrando Que eu não sou Tão boa Sem lettering Eu sou tipo Que iniciante Entendeu? Então Eu não sei Fazer um lettering Assim Então me ignorem Tá? Porque Não sou muito boa Não É Mas Olha, deixa eu mostrar Pra vocês aqui Essa foi com a cor amarela Não dá pra ver muito bem Né, gente? Por causa que Não dá pra ver muito bem Mas enfim Eu vou Eu não vou testar Com todas as cores Mas agora eu vou testar Com a preta Também Porque eu tava muito Muito ansiosa Pra testar A preta Também Então vamos lá Testar Todas eu vou Escrever meu nome Tá, gente? Então vamos lá Ela falhou Um pouquinho Aqui É porque eu escrevi De uma forma errada Sem direito Mas A primeira amarela Achei que é muito boa Gente, ignorem Mesmo a minha letra Ó Mas Eu achei que ficou bom Né? Então Agora eu vou Pistar Essa daqui Que ela é Da Marika Tombo Que tá falando Que ela é do Japão E tem duas Pontas, tá? Só que eu achei Essa Muito parecida Com Cretinha Então eu não gostei Tanto Mas é pra fazer Assombrado, né? Então Vou escrever Aqui Aí eu volto aqui Com vocês Gente Essa daqui Que eu acabei de usar Ela não é pra fazer Lettering Ela é mais pra fazer Tipo Que título Essas coisas Então não ficou Lettering Mas aqui que eu escrevi Inscreva-se no canal Então já inscreva aí No canal Agora eu vou testar Essas duas Neons Eu vou Marcar E fazer Lettering Tá bom? Então, gente Eu já testei Olha Elas são muito Muito lindas E muito boas E na câmera A rosa não tá Tanto neon Nem a verde Porque aqui A minha câmera Ela é um pouco A cor muda um pouco Entendeu? Mas agora eu vou fazer O lettering Então vou lá fazer Gente, eu tô um pouco Apressada Então É Não Eu não fiz um lettering Eu só fiz a letra mesmo Pra vocês terem noção Mais ou menos Da cor Mesmo Agora eu vou testar As cores Da Pastéis, né No caso Então vamos lá Abrir aqui Gente Como eu tenho muito Muito medo De tragar Essa caixinha Eu demoro um pouco mais Pra abrir Entendeu? Porque Eu não sei se vocês São assim também Mas eu tenho medo De rasgar a caixinha Que eu gosto De guardar Assim Porque eu sou Desse jeito Né Mas então Quando eu tô De abrir Aí eu volto Com vocês Então gente Eu consegui abrir Olha aqui É muito Muito lindo E aqui atrás Tá escrito Assim Conecte-se com Estabilo Estabilo Várias coisas Muitas da Estabilo Então Aqui tá escrito Que é Que ela dura Quatro horas Você pode deixar Ela aberta Quatro horas Que não seca Então Vamos testar Elas Que eu tô Muito Muito ansiosa Gente Elas são Muito Muito lindas Olha isso Olha essa cor Que maravilhosa Muito linda Tem a roxa Também A rosa E a verde Então agora Vamos testar As cores Então gente Eu testei As pastéis Elas são Muito 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 Lindas As cores Eu amei Muito Valeu muito A pena Comprar Olha essa aqui É a roxa Essa daqui É a Meca azul Essa é a verde E essa é a rosa Gente Elas são Muito Muito Lindas E eu amei Muito As minhas Estabilos Agora eu tenho Seis Dabilos E eu vou tentar Completar a coleção E quando eu Completar Eu mostro Pra vocês Agora eu vou testar Essas daqui De ponta Fina Eu vou testar Amarela Primeiro Gente Elas são Muito fininhas Mesmo Então não dá Nem pra ver Eu vou fazer Um coração Assim Agora eu vou fazer Com ela A verde Gente A verde Eu tenho ela Já faz uns Dois Anos Então ela Tá meio Ru Entendeu Não que elas Não durem É por causa Que eu tava Fazendo uma Coisa com a Verde E aí eu Coloquei Uma outra Tinta De outra Cor Sem querer Entendeu Aí ela Ficou Meio Falhando Então ignorem Agora Essas outras Acho que elas Têm Um Um ano e Meio Assim E agora Eu vou testar A rosa A rosa Gente É da mesma Cor Do pastel Tipo Tipo a mesma Cor Olha Eu vou mostrar Pra vocês Que elas São tipo A mesma Cor Também Aqui Estão as Cores Olha Aqui São as Cores Bastantes E eu Eu gostei Bastante Né Das Minhas Canetas E agora Eu vou Organizar Meu Estojo Né Então Foi isso Espero que vocês Tenham gostado Não esquece de deixar O seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Pra não perder Nenhum vídeo Que tá super legal Então tchau Até o próximo vídeo Eu Estarei testando Algumas canetas Então se vocês quiserem Coloquem aqui nos comentários E se não tiver ativos Deixem muito like A meta vai ser de 15 likes Se tiver 15 likes Eu vou fazer esse quadro Então deixa muito like E se inscrever no canal